Estamos online, eu vou até botar esse óculos. Oi gente, estamos online, eu vou ficar de óculos, eu já explico o porquê. Tudo bom com vocês? Já estamos com 50 e 60 e 70 pessoas online. Como vocês estão? Bom, gente, tudo bem? Alguém fala oi? Muito bem, vamos falar oi. Tem três ventiladores ligados, se vocês não estiverem ouvindo, avisa para eu desligar o ventilador, pode ser? Vocês podem perceber que Mirela está online aí, por quê? Porque Mirela não conseguiu chegar devido à chuva. Então eu tive que começar sem a Mirela e eu não sei se ela vai chegar a tempo. Vocês vão ter que me aguentar se a Mirela não chegar, gente. Tudo bem para vocês? Se a Mirela não estiver aqui, está dando delay, as pessoas estão demorando. Está todo mundo tipo assim, oi, oi, oi. Tati, amor de my life. Oi, gatinha. Oi, Júlia. Sou de Garanhos. Gente, onde é Garanhos? Gente, eu estou brincando! Olha quem está aqui! Era brincadeira! O Mizoka está aqui! E vocês sabem por que que Tatizinha está de óculos? Eu deixo a Mirela falar. Porque é um presentinho para a Tatizinha, esses óculos que eu encontrei. E é a cara dela. Vocês não acham que é a cara da Tati? É a cara da Tati. Muito obrigada, Mizoka. Temos 210 pessoas online. Eita! E aí, gente? Muito obrigada. Só que tem uma travada aqui. Eu acho que não tem ninguém falando. Ah, tem pra caramba. Tem, é porque tem muita gente. Tem muita gente. Tem muita gente falando. O vinho que não pode faltar. Gente, vamos explicar a live de hoje. Mirela. Sim? Explica. Explico. Então, gente. A gente não vai conseguir acompanhar todo mundo, todas as perguntas aí. Então, por isso que a gente fez as nossas perguntas, né? Pediu para vocês mandarem as perguntas de vocês. Olá, por causa do ventilador. Vocês não estão ouvindo? Não sei se estão, mas... Muito ventilador, gente. Está muito calor aqui. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai responder, estão aqui, todas as perguntas que vocês mandaram para a gente. No perfil da Tati, no meu perfil. A gente vai responder todas aqui, ó. Tem várias, várias, várias. Tem, tipo, 50 perguntas que a gente selecionou. Vocês, muita gente fez igual. Então, a gente deu uma adaptada para unir várias perguntas numa só, tá? Não adianta falar assim, ah, vocês não leram minha pergunta. Está aqui no meio. Segunda notícia. A gente não vai conseguir ficar lendo aqui. Então, gente, por favor, não mandem mensagem depois para a gente falando assim, ah, você não me deu oi, você não falou comigo. Por favor, gente, fica passando rápido. A gente não consegue, tá? A gente tenta, por favor. E aí, também, às vezes, esse negócio de mandar beijo para tal estado, mandar beijo não sei para onde. Às vezes, a gente não consegue acompanhar e, enfim, sintam-se todos beijados. Beijados e amados, porque nós... E aí, separamos essas perguntas. Tem perguntas, muitas perguntas que as pessoas fizeram sobre esconderijo. Porque a gente não pode mesmo falar. Por dois motivos. Primeiro, a gente nem recebeu o roteiro ainda. Tem informação que é muito sigilosa, que a gente até já tem, mas a gente não pode falar. Tem outras que a gente não sabe, porque a gente ainda não recebeu o roteiro. E a segunda, o segundo motivo, é porque hoje a gente está fazendo a live no nosso Instagram pessoal. Muito sobre esconderijo, mas é muito sobre a nossa vivência em esconderijo, não sobre esconderijo. Aí, tudo que vocês quiserem sobre esconderijo, a gente vai fazendo as lives de esconderijo. Ok. Então, vamos começar com a pergunta, uma das mais perguntadas. Quando estreia é a segunda temporada de esconderijo? Quando estreia? Estreia entre maio, final de maio e início de junho. É programação, espero que a gente consiga. Sim, ainda não recebemos o roteiro, ainda não filmamos a temporada, então também muitas surpresas pra gente. Tá. Qual o seu maior sonho, Pati? Viver da minha arte. É, é esse meu também, com certeza. Viver dignamente da nossa profissão, do nosso trabalho. Com certeza, acho que é o sonho de todos nós. Onde no DM é mentira. Eu respondo todo mundo. Nossa, estamos entre os vídeos mais relevantes. Uou! É, não, gente, eu respondo todo mundo. Não fale isso não, Juliana, que eu vou chorar. Vamos lá, Tatiana, você... Agora, é verdade, a gente só queria... Não se escuta isso. É, a Karen não quer isso não também, né? Ela quer. Vamos lá, a pergunta essa é pra mim. Tatiana, você namoraria Mirella, mesmo ela sendo aquariana? Eu não gosto de aquariano. Também não. Eu não recomendo. Mentira, melhor sigo, não. Melhor sigo. Mas a Mirella é encantadora e tá, namoraria a Mirella e nós estamos nos vídeos mais relevantes. Isso é muito legal, obrigada. Que legal. É... Tem mais falta de esconderijo agora que a... Ai, que eu sinto mais falta. Eu acho que a rotina de ensaios e gravações é muito gostosa. Essa troca, sabe? Que a gente tem com a galera, com a equipe, com a direção. A Alice está online. Deceptor. E está falando. Tatiana, bem maldita, passando sem me ler. Aff, amo. Ainda bem que ama, mesmo eu passando sem ler. Também te amo, Alice. Vamos bater um papo. Vamos lá. Foga aqui no primeiro dessas perguntas. Depois a gente... Gente, é porque... Desculpa, mas... É muita gente, galera. Às vezes não dá tempo mesmo. Às vezes demora pra responder, mas eu respondo todo mundo. Então responde essa aqui, ó. Qual a primeira impressão quando se viram? Gata. Foi que... Cara, eu olhei na verdade, de verdade mesmo. A primeira impressão foi... Não foi aqui na leitura. Foi na casa da Mirella. A gente foi bater um papo sobre esconderijo. E eu olhei pra ela e falei... É verdade. Eu falei... Você é muito alta. Aí ela falou assim... Não, eu abro um pouquinho... Eu corro da casa dela. Esperando o elevador chegar. Esperando o elevador. Eu tava... Ela e o marido dela. Olhando o nosso... Tanto igual a Mirella de perna aberta. Me abraçando pela cintura. Eu na ponta do pé. Vendo... Acho que dá. Acho que dá. Essa foi a nossa primeira impressão. Uma da outra. E ela deve ter achado que eu era uma anã. Não, mas assim... Essa foi a sua primeira impressão em relação a mim. A minha primeira impressão em relação a Tati... Foi nesse encontro, justamente, na minha casa. E eu gostei muito do... O que você tá me olhando? É sério. Eu vou até tirar a boca. Você não sabe o que é que é que a gente nunca falou com isso. Nunca mesmo. Eu gostei muito do papo dela e do astral. Sério mesmo. A gente... A Tati é uma das sócias, né? Da Mané, que é uma das produtoras associadas de esconderijo. E eu senti muita segurança na conversa dela, no papo dela. Me fez sentir muito segura pra entrar nesse projeto. Eu tinha conversado com a Gabi, que é sócia da 88, que é outra produtora. E me deixou muito confiante. Assim, o tanto que a Tati conhece de produção e do meio artístico mesmo. Ela não é só uma atriz. Vocês sabem disso. Tati canta, Tati escreve, Tati desenha, Tati edita. E tudo isso me encantou muito. Aliás, é uma coisa que me encanta muito nas pessoas. Assim, o conhecimento, cultura, conversa. Eu quero até mudar a minha resposta. Minha resposta foi a Mirella é alta. Meu Deus. Vai. Vamos continuar que depois eu tenha respostas boas. O momento preferido de vocês juntas durante as gravações. Eu sei o meu. Ah, eu queria responder o meu. Não. O meu é lacrador. Não, vai você que eu vou fechar meu lacrador. Você vai mudar enquanto a gente vai falar. Não foi, eu já tenho ele. Momento favorito. Meu momento favorito com a Tati foi na nossa primeira visita. A Paquetá. Na casa de Paquetá. E a gente não se conhecia ainda muito bem. A gente tinha feito, acho que umas duas leituras só, né Tati? Foi. Quando a gente tava lá. Foi. E antes de ir pra lá, quer dizer. E aí a gente passou um final de semana na casa pra se conhecer e pra eu conhecer o ambiente também. A casa que seria a casa da Malu. E a gente ficou uma boa parte da noite, assim, conversando e se conhecendo. E eu acho que nesse dia, nessa noite, a gente conheceu muito uma da outra, assim. Foram três dias, um final de semana, sexta, sábado e domingo. Que foi muito intenso. Foi muito especial pra gente. Foi muito importante pra gente ver tudo que a gente tinha em comum. Assim, e fazer esse intensivo mesmo. Porque a gente precisava realmente criar uma sintonia, né? Uma intimidade. Então, pra mim, eu acho que esse primeiro final de semana na casa de Paquetá foi mais especial. Aí depois eu conheci de verdade a Tatiana. A gente não era muito importante. É, eu que não era. Na verdade, o meu momento mais especial com a Mirella foi o momento nas gravações de Paquetá. E a gente já tinha gravado. Foi todo mundo dormir. Aí a gente sentou num sofá que tinha na varanda. E a gente ficou conversando. Tomando o resto de álcool que a gente tinha depois de um dia de gravação intenso. Mentira, era suco de uva. Aham. Aí eu te falava, a cena. A cena é... Eu falei alguma coisa.